Balada Mix, o som da geração Opa, está no ar o Balada Mix, sejam todos bem-vindos, solta o som, Nando! É isso aí, Balada Mix está no ar, seja bem-vindo, Nando, novamente, meu parceiro aí Tá com a gente aí no Balada Mix, né, Nando? Tudo certo Tudo certinho por hoje, hoje o programa tá bom, né? Opa, hoje tá top Tá top demais, hoje tem a Milka Ribeiro, olha só Tem a Milka Ribeiro, hoje a gente vai bater um papo com a Milka Mas não vai ser aquela coisa que você tá imaginando aí de casa Quer saber a história dele e tal, né? É A gente vai saber, a gente vai bater um papo com ele sobre a vida do sertanejo Como é que funciona, o que você precisa pra estar entrando no ramo do sertanejo universitário, né? Que é um ramo que tá começando aí, que a galera, né, quem tá começando Precisa saber um pouco sobre o sertanejo universitário E aí também tem o papo com o MC Du e MC Phantom, né? Isso aí O MC Du e o MC Phantom vai estar com a gente hoje aí pra gente bater um papo sobre o Car Night Fest Né, sobre essa linha aí que eles vão tocar no domingo lá pra gente, lá no Car Night Fest Pra todos vocês que estão curtindo esse grande evento automotivo que é o Car Night Fest Né, Nando? Isso aí Tá bom o programa hoje, né? Opa, hoje tá legal O programa tá show de bola e você não sai daí, fica ligadinho com a gente que o programa tá muito bom hoje aí com vocês, tá bom? É muita adrenalina, é muita diversão, são 40 minutos de pura festa aí no Balada Mix aí Que negócio aqui é alegria, né? É só alegria É isso aí, tá bonito hoje, ó Nando, quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço Fica à vontade aí Primeiro lugar, né Luan? Pra toda a minha família que tá vindo a gente Tá vendo a gente Vindo a gente aí, né? O Paulo, meu amigo Paulo O Paulo, querido Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sogra, minha esposa, meu filho Pra todo mundo aí Pra toda essa galera aí, né? E Luan, uma coisa muito importante essa semana, o WhatsApp, tá? O pessoal tá mandando muito... Pois é, rapaz, de muito abraço, muita coisa, né? Show de bola, né, cara? A galera tava ligadão Olha só, quero mandar um abraço pra todo mundo do WhatsApp aí que tá curtindo a gente Essa semana pegou pesado o WhatsApp, né? Ou essa semana foi topo Todo mundo, Luan, pô, manda um beijo, manda um abraço Olha, tem tanta gente que pediu Se o cara ficar falando Meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui Acaba o programa e ninguém acabou, né? É, então nós vamos fazer por partes, tá bom? Vamos mandar uns abraços aí pra galera que tá aqui na lista Por partes E olha só, você fica ligado que hoje tem sorteio de CD São três CDs que vai ser sorteado, né? Aqui no Balada Mix E você aí que deixou o seu nome Vai tá concorrendo a esses CDs aí do Balada Mix, tá bom? São CDs com música sertaneja, né? E você aí vai ficar Você pode ser contemplado com as músicas do Carnite Fest aí E as músicas do Balada Mix, tá bom, gente? Olha, vamos mandar uns abraços aqui do WhatsApp, Nando Beleza Galera que tá curtindo a gente, não perde Não sai daí que daqui alguém tem a Milka Ribeiro MC Du e MC Phantom Na entrevista de hoje Quero mandar um abração pro Sérgio Nosso amigo Sérgio Gonçalves Que tá mandando um abraço lá do Poço Fundo Sérgio Gonçalves Tá em casa lá assistindo a gente Sérgio, um grande abraço pra ti Né? Olha só, manda um abraço pra mim Manda um abraço pra minha mãe que se recuperou E saiu do hospital Valeu, Sérgio Grande abraço e saúde pra tua mãe, né? Isso aí, sucesso aí A gente quer um grande abração aí pro nosso amigo, meu amigo Patrick Martins Que saiu do hospital aí, né? Pro nosso amigo Guilherme Jacometo Que hoje tá assistindo o programa Hoje aqui no banquinho, aqui no estúdio nosso Né? O Guilherme Jacometo vai tá com a gente No Carnite Fest, né? E tá com a gente aqui gravando pelos bastidores aí, né Nando? É isso aí, Nando Então é isso aí, quero mandar Pra falar dos patrocínios, né? Vamos falar dos patrocínios Que é importante, né? Pra falar dos patrocínios, opa Então é isso aí Formato Comunicação Visual Formato Comunicação Visual Aqui ó, o telefone da Formato Já marquei, botei minha colinha aqui Não esquece, você quer fazer Sua... Tudo que é em propaganda, tá bom? Adesivo, PVC, né? Banner, tudo Tudo, tudo o formato faz pra você Formato Comunicação Visual O telefone é 3350-0616 3350-0616 Falar com o Charles Falar com o Charles Ou com a esposa dele que é a Erika É isso aí Um abração aí, Charles E fizeram um adesivo nosso No programa do Balada Mix E também o PVC nosso aí Foi feito tudo pelo Pela Formato Comunicação Visual Você vai ser muito bem atendido Vai lá no Formato Comunicação Visual E também quero mandar um abração E falar pra você aí Que precisa Flyer Toda propaganda de publicidade O Michel Galanos faz pra você Michel Galanos Comunicação Visual também Michel Galanos aí Você encontra no Facebook Michel Galanos Faz tudo pra você aí em propaganda Pra você aí sair bem na fita, né Nando? É verdade? Com certeza E também quero mandar aí pro Elenico Restaurante Grego Elenico Bota aqui o telefone embaixo Aqui, Jefinho Elenico Restaurante Grego Você aí Vai comer aquela comida top Grega aí No Elenico Restaurante Grego Oh, meu Deus Eu bato o cartão lá, né Muito bom o beijo Muito bom Super comida Um abraço pro pessoal aí Super comida aí A galera família do Michel Que é o dono do restaurante aí Do Elenico É, restaurante dele Beleza, gente Então é isso aí Vamos pras entrevistas de hoje? Vamos embora Vamos primeiro soltar o VT do Carnite Fest, né? Solta o VT do Carnite Fest aí, Jeff Carnite Fest A sua balada automotiva Com os melhores DJs da região Quinze do oito E dezesseis do oito Brusque vai parar Carnite Fest O melhor evento automotivo indoor De Brusque E mais Presença confirmada Do Lava Car Sexy MCs e Tequileiras Você? Não vai ficar de fora dessa, vai? Carnite Fest A sua balada automotiva Na cidade de Brusque Na associação do Cedrense Né, Nando? Vamos tá lá, né? Com certeza Tamo junto Dia quinze e dezesseis de agosto Essa festa vai ser boa, né, cara? Vai ser top Ô, bicho do céu Tá pegando pesado essa festa aí Então é isso aí, gente Vamos pras entrevistas então, Nando? Vamos lá Vamos lá Primeiro a Milka Ribeiro Depois a MC Do E MC Phantom Roda as entrevistas de hoje aí Balada Mix O som da geração Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Não ligo Mas se eu a ligar Eu volto A Milka Ribeiro Hoje no Balada Mix Gente, esse cara aí Sensacional Tá com a gente hoje aqui O cara toca Casamento, né, Milka? Casa noturna Barzinho Tocando até velório, né, Milka? Dá um barulho aí, rapaz Já é bem conhecido aqui em Brusque Gente, hoje Eu trouxe ele Pra gente bater um papo Legal aí Sobre essa vida do sertanejo Tá bom? Essa vida do sertanejo Que contagia Brusque Santa Catarina No Brasil todo, né, Milka? É isso mesmo Graças a Deus Seja bem-vindo, né? Legal Mais uma vez aí, né? É, show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos começar então Vamos bater um papo aí, ó A Milka Eu tava, pensei aí O Amilka é um cara que conhece muito, né? A gente tem várias curiosidades E teve muita gente essa semana Perguntando pra mim Luan Eu queria que Que no Balada Mix Tivesse aí um cara Que falasse bem Sobre o sertanejo Como é que funciona, né? E o Amilka, claro Veio aqui falar sobre o trabalho dele Falar sobre essa linha do sertanejo E claro aí, né? Pra ter um papo Tomar aquela água, né, Amilka? Fazer o quê? Pra conversar com a gente, né? Amilka Não tem a cachava Vamos tomar água, né? É isso aí, verdade, né, Amilka? Amilka, então mais uma vez Seja bem-vindo Toca aqui, meu querido Tamo, João É, é um prazer imenso Estar aqui hoje contigo E cada vez Cada vez que você lançar Uma música Pode vir aqui Que a casa vai estar forte Vamos lá, parceria Sempre Beleza, Amilka Amilka, então vamos começar aí A primeira pergunta Que me veio essa semana Que a galera queria saber Como é que funciona Esse ramo do sertanejo É pra ti entrar Como é que funciona? Então, rapaz O mercado sertanejo O mercado sertanejo Bom, sempre foi bem concorrido Mas agora Está bem concorrente mesmo Podemos confessar Que nessa nova geração Veio bastante coisa Veio bastante gente Veio bastante gente Claro, veio muita coisa ruim também Sim Mas tem muitos cantores bons Muito talento Muito talento escondido Mas está bem concorrido É verdade Tem muita gente que às vezes Tem até medo Tem medo Nós temos casos aí No Brasil afora Aquele cara Daquele pedreiro Que cantava muito bem Que o Eduardo Costa Descobriu ele O Léo Tem esse cara agora novo Que tem muita gente Essa semana deu aí Não sei se vocês viram Nas televisões O cara que tem a voz Parecida com o Cristiano Araújo Ah, sim O Corro Eric, acho que é Eric Por coincidência também É um músico Desde criança Lutando E está aí Um exemplo De um talento escondido Um talento escondido Exatamente E ele é um cara Que ele estava até Meio com medo De ser lançado No mercado Porque o pessoal Achar que ele Ah, porque é parecido Com o Cristiano Araújo Vou se aproveitar agora Teve essa Essa um pouco Esse fala Um pouco dele aí Mas é um cara Que está crescendo Aí também no mercado Assim como vários cantores Sertanejos Com certeza E essa questão Do talento escondido É uma preocupação Muito grande Porque muitos Muitos Que tem um sonho 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 de jogador de futebol Qualquer coisa Não tenta Tem que tentar Exatamente Tem que tentar Tem que brigar Ah, eu nunca Não acerto na mega cena Mas também não joga Não joga, é verdade Tem que pensar Você sonha com alguma coisa Sonha em ser cantor Sonha em ser DJ Tem que tentar Tem que ir batendo a tecla Então você tem que tentar E aquela coisa Tem muita gente Que tem muita família Que apoia Mas tem muita família Que não vai Porque isso aí Não é uma vida pra ti Isso não é vida Mas pô, né gente É, muitas vezes Assim, eu até Entendo esse lado De família não apoiar E coisa Que aí no meu caso Meu pai, minha mãe Minha mãe é bem influente Sim Meu pai já não Não toca muito no assunto Ele até fala Ah, eu acho que não vai dar certo Porque Mas é mais Pra preocupação mesmo Porque o pai e a mãe Querem o bem do filho Claro, com certeza E eles acham que esse caminho Não vai dar certo Aí eles querem o contrário Querem o bem pro filho Sim Mas quem sonha com alguma coisa Tem que tentar E tem que ir Sonhou, né? Não adianta Amílcar, né? Amílcar, e outra coisa Eu queria falar contigo É sobre Essa questão até da família Ele é interessante, né? O Amílcar pisou em cima É verdade Tem muita gente que não apoia Tem muita família aqui Às vezes, né? Às vezes o cara tem um talento Visa o bem Visa... Porque é muito concorrido, né? A vida da música É muito difícil Principalmente sertanejo, né? Sertanejo é muito difícil É muito difícil fazer sucesso, né? E uma coisa que eu acho Que o mercado tá pecando É o diferencial, né? Porque hoje o sertanejo Dando o exemplo do Amílcar Mas a gente sabe Que ele tem um talento bem grande Mas assim, vamos dizer O Amílcar só começou a cantar Mas não tem diferencial nenhum O que falta às vezes É a criatividade e o diferencial, né? Uma vez um produtor também Investir, botar em cima E hoje em dia A vida da música tem que ter É feita de parcerias, né? Sim A gente tem que A gente tem que firmar parceria É que nem Por exemplo Não visar só o meu sucesso Ah, o meu amigo Canta sertanejo Vamos crescer junto Sim, você vai crescer junto Igual eu e tu, né, Luantan? Agora estamos fazendo As nossas parcerias, né? Olha só, gente Depois aí vocês Que estão ligadinhos com a gente Vocês vão saber Uma coisa aí Que eu e o Amílcar Estamos tentando Abrir um projeto aí Mas depois Vamos comentar Sobre esse negócio aí Com certeza Agora, Amílcar Você tá vendo hoje Você de casa tá vendo Que hoje o Balada Mix Aqui junto com o Amílcar Tá um pouco diferente, né? A gente tá batendo papo Sobre o ramo do sertanejo A gente tá puxando também Vai saber um pouco Sobre a história do Amílcar Mas essa linha do papo aí Do sertanejo É uma coisa que veio muito Essa semana me perguntar E eu pensei Hoje eu vou fazer um papo Diferente aqui com o Amílcar É um cara que tá no ramo É um cara que conhece bem Essa linha do sertanejo E a gente E chamar ele aqui Pra vir Pra falar com a gente Sobre esse ramo do sertanejo Mas Amílcar agora O que o pessoal tá em casa Querendo também É o som, né? É como se o som Vamos começar com a moda de viola? Moda de viola? Pode ser uma moda de viola? Pode ser, vamos Então vamos Uma moda de viola O Amílcar vai cantar uma moda Depois a gente volta Com mais bate-papo aí Vamos lá então Eu vou fazer uma sequência aqui Várias modas então Show Numa sequência só Só falta pinga hoje aqui, né? Falta cachaça Vamos lá, Amílcar Traz a cachaça aí pra nós É Quem tem mulher que namora Quem tem burro embarcador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu te na roça no mato Sua lavoura melhora E o burro embarcador Eu corto ele de esporas E a mulher namorada Eu passo um couro e vou-me embora Eu tô da história É um moreno assim, rapaz Quero ver, quero ver Morena bonita Do dente aberto Vai no pagode O barulho é certo Não me namore Tão descoberto Pô, sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É muito esquisito Essas mocinhas Mostrando os camitos Com as canelas lisas Que nem parmitas Moçada E hoje eu não facilito Eu, mas a minha mulher Fizer uma combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passando Fui, ela ficou Sábado que vem Ela fica Eu vou E aí, moda de viola O Nando tá querendo vir dançar Já aqui, né? Show de bola A moda de viola É pra tomar uma Cajudinha E ficar alegre É aquela coisa assim Tu vai pra balada Tu já sabe que vai curtir Um sertanejo universitário Em casa Taca de pau Na moda de viola Isso aí no bailão É essencial O Amilcar já é de casa Ele sabe que Amilcar é outra coisa Essa daí Agora que tu botasse Uma moda de viola É verdade A gente tinha conversado No primeiro programa Sobre isso Mas eu quero frisar aqui O pessoal Numa casa noturna Que toca sertanejo universitário Se não botar uma moda de viola É essencial Faz parte do repertório E a música sertanejo Pra preservar o estímulo Olha só Eu já tive o prazer De tocar junto com a Milca Numa casa Em música do Celebreixo Quero mandar um abraço Pro João aí Que tá assistindo a gente A hora que ele tocou A moda de viola A galera pirava, né? É, rapaz A moda de viola A galera pirava, né? É uma coisa que E olha só Pode renovar Pode renovar Mas a moda de viola Tem que ter O pessoal canta junto Sim A moda de viola Ouvida mancurada Cantador que sinto Nesse momento Em meu coração Não tem quem não canta, né? Seja frãozinho A moda de viola Não chega a ser moda de viola Mas lembra um pouco Eu quero mandar um abraço Pro pai do Amilca Que é o gaúcho, né? O gaúcho eletricista Grande gaúcho eletricista Que é um cara Que até Antes de eu conhecer o Amilca Uma vez ele foi lá No meu apartamento Foi arrumar lá o negócio E a gente ficou sabendo Nesse dia que tava conversando O gaúcho eletricista É bem bacana Meu pai tem empresa aí Já há muitos anos Já há mais de 20 anos Ele é mais gauchão, não? Gauchão, gauchão Meu pai já cantou também, rapaz Sim Era cantor Já cantou baile Amilca aí E querendo saber aí Como é Tu é natural de Anitta Garibaldi Anitta Garibaldi Quando você não chegasse pra cá Pra Brusque? Eu sou residente de Brusque Há 20 anos 20 anos já Eu vim criança Três uninhos já Brusquense Não chega a ser de sangue Mas é doação já Sou brusquense Que nem dos brusquenses Pois é, brusquense, né? Brusquense tudo com X, né, rapaz? Brusque Brusque puxa tudo, né? Ó, meu cara E nessa carreira tua de músico Quantos anos começasse a cantar? Quantos anos começasse Pô, vou começar a pegar o violão Vou começar... Sim Rapaz, o pega pra capar mesmo Foi com 16 anos 16 anos 16 anos Até então Era aquele negócio sem compromisso, né? Sim Aquela brincadeira e tal Com 16 anos foi o que eu me dediquei mesmo E aprendesse a tocar violão sozinho? Teve alguém que te ajudou? Rapaz, eu fui muito preguiçoso pra fazer aula de violão Rapaz, eu fiz um mês, rapaz De aula Um mês só? O resto foi tudo no... Depois foi tudo no grito, rapaz Internet Ouvido, né? Quem diz outro Bora, que bacana Então eu já tava no dom mesmo, né, Milka? É isso aí E outra coisa que eu quero falar aqui, gente O Milka, ele tem... Eu tava escutando as músicas dele Já conheço um pouco o trabalho dele Ele tem umas letras muito bem produzidas Uma que ele tá dando migué Que é uma... Fica um trechinho pra nós dando migué aqui Só pra galera entender aí Rapidinho Só pra cantar um trechinho aí Sabe que eu tenho mulher Mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando Eu tô dando migué Sabe que eu tenho mulher Mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando Eu tô dando migué Essa daí é uma música do Amilka, né? Dando migué Que é uma música bem produzida É uma música que chiclete, né, Amilka? Podemos dizer assim, né? É, rapaz, é... O cara tem que se adaptar aí, ó O Amilka É um sertanejo moderno É verdade, né? O Amilka, e outra coisa Como é que funciona? Como é esse teu momento pra compor? Como é que tu pensa assim Pô, hoje eu vou compor uma música Como é que funciona isso? Então, rapaz... Quem tá em casa Às vezes pensa assim Como é que o cara compõe, né? É Então, a composição Ela tem que ter muito... Tem que botar muito sentimento, né? Eu gosto de compor Menos música romântica, né? Sim E agora eu tô com um projeto aí De repente eu posso até Cantar um pedacinho De uma música nova aí Inédito pra galera do Balanamix aí, ó Rapaz, nunca toquei em lugar nenhum Não vou roubar minha música aí, pessoal Não registrei ainda Fica de olho aí, né? Fica de olho aí Mas tá registrado aqui que a música é minha, certo? Bota o Shazam, o aplicativo Shazam Vamos fazer o refrãozinho aí da música Vai sair agora em setembro Vamos lá, vamos escutar aí Vou fazer o refrãozinho, então Vamos lá A música bem romântica, assim A música que foi... Eu fiz a composição, assim Com bastante sentimento mesmo E isso que... Vale a pena Isso que vale E fica bonito, né? O refrão, rapaz Deixa eu lembrar agora Refrão? Canto isso eu quero Mandar um abraço pra todo mundo Que tá ouvindo a gente Vendo a gente aí, tá bom? É isso aí Pode lá, vamos lá Vamos assim, ó Por favor me diga Que isto não é um sonho Se isto só for um sonho Eu não quero mais acordar Hoje mesmo estou vendo Que o que eu estou sentindo Era algo em que eu nunca acreditei Acredita Por favor me diga Que isto não é um sonho Se isto só for um sonho Eu não quero mais acordar Hoje mesmo estou vendo Que o que eu estou sentindo Era algo em que eu nunca acreditei Acredita Ó, show de bola É bonita mesmo? Queria saber Qual que é os cantores aí, cara Que você se inspira Você se espelha Aliás, né? Tanto sertanejo universitário Por raiz aí Só pra gente passar Dar uma passada aí É importante pra quem está assistindo Porque eu fico pensando assim Ó, quem está assistindo Que está com medo Às vezes de se jogar no mercado Sertanejo Saber, né? Tem uma influência Isso, exatamente Então, rapaz Uma influência bem forte Que eu tinha Era a Zé Léa de Camargo Luciano Aí, quando o Cristiano Araújo Se teve a revelação E do sertanejo e tal Eu comecei a me identificar a voz Assim, mas Apesar de não ter nada a ver Mas é Uma coisa que a gente conhecia A presença de palco E estilo Afinação e coisa Show de bola Ô, Amilcar Agora a galera de casa aí Que está querendo Porque assim, ó A gente tem que se ver Que tem pessoas Que estão assistindo a gente E querem, né? Entrar no mercado sertanejo É, tem uma influência Tem uma influência Isso é exatamente Então, rapaz Queria saber Quais os cantores Que você se espelha assim, Amilcar? Então, rapaz Eu tive muita influência Com o Zé Léa de Camargo Luciano, né? Apesar Porque era música Muito difícil de cantar A gente sempre tentava Mas é Quando o Cristiano Araújo Se revelou Eu estava Estava bem no caminho Apesar da voz Não ter Muita coisa a ver Mas é Que eu me inspirava Afinação E Eu gostava muito Da pegada da voz Drive de voz Que eu gosto Mas é É uma É uma influência Forte Ali com o Cristiano Araújo Pena que Infelizmente se foi, cara Ô, Amilcar Nós estamos quase sem tempo aqui Eu e o Amilcar Vamos falar sobre o nosso projeto Agora, né? Ô, rapaz Nós temos um projeto aí Alô, galera de Indaial Né? Essa terra pra lá, né? Indaial Como é que tem Nos próximos lá, Indaial? Indaial Timbó Timbó Blumenau Blumenau Pessoal da região aí, rapaz A Região A Ledes Bar A Ledes Dance Ledes Dance Ledes Dance Tá bom? A gente vai estar lá Eu vou fazer uma palhinha Não vou virar, tá? O Du tá olhando aqui Com o cara já pra mim Eu não vou virar Mas vou fazer um projeto Junto com a Milca De dar uma palhinha de dar uma palhinha em MC Com certeza Vai ser muito legal Rapaz, nesse dia vai ser dia 17 de outubro 17 de outubro 17 de outubro A galera aí de Indaial Blumenau Timbó Região Estão todos convidados Vai ser um festival sertanejo E participação do DJ Luan Silva Vai cantar Vai cantar umas modas aí Mas eu só quero É ser Estarinha aí, né? É, vamos lá Alô, menudo Simbó Vai ser a festa, hein? Show de bola Ó Ledes Dance Indaial Vem, vem, galera Tijucas, Indaial Indaial, rapaz Indaial Vamos estar junto com vocês lá, gente Valeu? Simbó Amilcar Ribeiro Vamos cantar, Amilcar Bora Dano Miguel Dano Miguel, simbóra Dano Miguel, então Amilcar Ribeiro no Balada Mix Dano Miguel, acabo que a gente tem MC Do MC Phantom Vai estar junto com a gente aqui Vamos bater um papo É, rapaziada, gente boa aí É, bater um papo sobre funk aí, galera Tá bom, que o funk tá em alta O sertanejo tá em alta Nós estamos muito em alta, né, Amilcar? Isso aí Isso aí Vamos lá, vamos cantar, Amilcar Vambora Balada Mix O som da geração O som da geração Eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá descontinhando Eu tô com o Dominguel Amilcar Ribeiro Eu tô com o Dominguel Eu já não tô nem podendo ir mais pra balada Ela vive imitando cantada Eu sei o que ela tá querendo Ela diz pra mim que me quer, não importa o perigo Tudo bem, tem que ser escondido Só que ela tá dando bandeira, eu tô correndo o risco Júlio falou, pega essa Vai ser louca e fogo Mas se a patroa descobriu, meu Deus é o fim do mundo Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um migué Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um migué Eu já não tô nem podendo ir mais pra balada Ela vive imitando cantada Ela vive imitando cantada, eu sei o que ela tá querendo Ela diz pra mim que me quer, não importa o perigo Tudo bem, tem que ser escondido Só que ela tá dando bandeira, eu tô correndo o risco Júlio falou, pega essa, vai ser louca e fogo Mas se a patroa descobrir, meu Deus é o fim do mundo Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um migué Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um migué Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um migué Sabe que eu tenho mulher, mas não sai do meu pé Essa mina todo mundo quer A patroa tá desconfiando, eu tô dando um legal A Milka Ribeiro, rapaz do céu! Canta demais, né, Milka? Tentamos, tentamos mesmo Milka, quero deixar teu contato Rapaz, pessoal aí, hoje em dia, é muito Facebook, né, rapaz? Facebook, Instagram e tal Pessoal pode curtir, é Milka Ribeiro Oficial, Facebook Ou pode entrar em contato no telefone também, 4733515661 33515661, ou atos, né, 4799473893, tá aí na tela pra vocês Olha só, aqui embaixo, aqui, ó, a Milka Ribeiro, traz ele aí pra ver, loja pra tudo, né, Milka? Rapaz, show sertanejo com participação do nosso parceiro, o nosso silva aí, tá valendo, hein? Lá em Daial, né? Lá em Daial vai ter, se o pessoal aí de casa quiser contratar e fazer esse lance aí, tá valendo, né, Luan? Claro, tamo aí, tamo aí Super show aí Cantamos aí, ó, junto, sertanejo Depois com participaçãozinha de funk aí comigo aí, tá bom, gente? Show de bola! Beleza, Milka, obrigado! Valeu, obrigado pelo convite! Volta sempre aí, a hora que quiser! Tamo junto, meu amigo E deixa um CD aí, depois, pra nós sortear aí o pessoal de casa E você fica ligado, que tem sorteio de CD aqui no Balada Mix, tá bom? Agora, rapaziada aí, MC Du, MC... MC Du, MC Phantom Vamos agitar aí, hein? É, hoje aqui, vamos fazer entrevista com eles Valeu, gente, obrigado! Valeu! Valeu, Milka, show de bola! Então, Milka, vamos chamar o intervalo, então? Simbora! Então, galera do funk aí, agora vai... Fica aí com a gente, depois do intervalo comercial Tem MC Du e MC Phantom aqui com vocês, aqui, no Balada Mix Não sai daí, que a festa só tá começando Vamos embora, a gente volta daqui a pouquinho Valeu! Balada Mix, o som da geração O som da geração Muito bem, gente, estamos voltando aqui, agora com o MC Du e o Phantom, hein? Salve! Vamos fazer aquele somzão pra gente lá no Carnet Fest Essa entrevista, ela vai ser especial pro Carnet Fest Você vai saber o que vai ter nessa atração Vocês vão saber como é que vai funcionar o show deles lá Tá bom? De tudo um pouco, né? Então é isso aí, ó Carnet Fest, dia 15 e 16 de agosto Vocês vão ver lá na Associação do Cedrense, tá bom, gente? E é isso aí, MC Du, sejam bem-vindos Fanto, solta o som, né? No papo entrar em clima de funk aí Aê, agora sim, o negócio tá pegando agora Du, seja bem-vindo, toca aqui Fanto, não consigo cumprimentar lá que tá longe, né? É isso aí, beleza Quero saber um pouco da história de vocês, né? Vamos conversar, bater um papo legal aí Essa linha do ostentação Que tá em alta, né? Aqui em Santa Catarina, no Brasil todo, né? E é isso aí, Du Como é que começou essa tua história aí do ostentação? Como é que tu entrasse nesse meio aí? Manda um pouquinho pra gente aí Bom, tipo, cantar, cantar, tipo Eu gosto de, desde sempre, né? Desde pequeno, assim, eu canto rap Eu gostava de cantar rap Aí eu vim passando a Catarina Que eu sou lá do Paraná Aí eu vim passando a Catarina Comecei a cantar aqui E ganhei uma oportunidade de cantar no baile funk E assim eu fui interessando mais ainda pelo funk Primeira vez, né? Primeira vez que tu tocasse no... Deu um friozinho na barriga, deu aquele nervosismo É, deu aquele nervoso Fui, tipo, sem repertório As músicas tudo na cabeça Sem repertório, cara Aí foi... Mas é assim que é o bom, né? É, isso que é bom Porque na cabeça vai indo, né? Vai erguendo aí o negócio, né? Fanto, como é que teve a experiência? Já, já teve, né? Eu tive pra ir em Curitiba Só que não deu pra ir Até comentei contigo Que tu ia vir de jeito, lembra? Sim, sim Aconteceu o imprevisto lá e não foi Mas... Tá no caminho já Estamos aí, né? Tá ensaiando Já tocou em fecha particular, alguma coisa? Já, já Ah, show de bola Então já tá no... Como é que foi essa tua história aí Pra começar aí com esse rumo aí? A família desde 22 anos atrás Meu pai começou na música Então dali... Dali foi indo, né? O pai tá junto aqui com a gente, né? Toca a banda, né? Como é o nome da banda mesmo? Segredos do Sul Tá aqui com a gente Baixista, né? Tava lá conversando ali com ele Bacana, um cara bacana Vou marcar de trazer a banda aí Pra fazer uma entrevista com essa linha da raiz aí, né? Que é bacana De Blumenau, a banda não De Blumenau Show de bola Segredos do Sul, né? Aí, isso aí O pai do Panto aí Que tá junto com a gente aqui também Então, vocês estão aí Preparando já tudo o repertório Pra dia 15, já não? Ah, daquele jeitão, né? Olha a gente Pode chegar mesmo É, tem muita gente, cara Tem muita gente Que a gente tava comentando aqui Antes de entrar no ar Que tem muita gente Que vai nesse evento No Car Night Fest Dia, na véspera do feriado ali Do aniversário de Brusque, né? Até quero dar os parabéns Pra todos os brusquenses Dia 4 de agosto Foi o aniversário de Brusque Santa Catarina 155 anos de história, né? Brusque aí fez E eu como brusquense Tenho orgulho aí De morar nessa cidade maravilhosa Que acolhe bastante gente Com bastante gente Com talento, né? Neu Du Quanto aí que não é de Brusque Mas tá próximo aí Rodeio, né? Tá próximo aí Que é uma cidade bacana também Uma cidade muito boa Se morar Então gente, quero Em véspera de feriado Eu fui aqui Nas redondezas da cidade Distribuir panfletos E a galera tava muito Entusiasmada já com o evento Tava muito ansioso Pra saber como que ia acontecer Esse evento Pô Luan Te daram várias dúvidas E aí então Espera um grande público Sábado e domingo aí Eu quero caso vocês Não terem evento no sábado Quero que vocês cheguem lá também Vamos lá junto com a gente Quem sabe até fazer um som Antes dos MCs Pra estar junto com a gente aí Então nessa linha do ostentação Du, tava até falando O Fanto também Tava comentando aí Esse ostentação Ele não quer dizer Que a pessoa tá, né? O MC Porque às vezes Se interpreta errado, né? O MC não tá Se querendo se aparecer É um jeito de mostrar Que conquistou aquilo Tudo que batalhou, né? É isso É nessa linha aí Mais ou menos, né? Consegue, conhece alguém Que nessa linha Dos caras famosos Como esse Gime ou Rir Que veio de baixo Veio do Acho que quase todos Veio de baixo, né? Veio de todos eles A maioria assim Veio de tudo de baixo Um que marcou muito Foi o Da Leste, né? Da Leste, na verdade Da Leste foi um que Que marcou Não pelo que aconteceu com ele Mas um cara Que tinha muito talento, né? É meio que um Cristiano Araújo Da música no funk, né? É verdade Então esse aí Vamos fazer um pedacinho Do Qual que tu queria cantar ali Do Que tu tava falando pra mim Ali O MC Tisco O MC Tisco Show de bola Vamos fazer lá, Nando Deixa eu soltar a batida Pro Du aí Pro Du Sai, depois o Fanto Também vai cantar aí Com a gente Vamos lá Acertar É bem assim que a gente tá Com mansão a beira-mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil Mas valeu Nessa história eu fui Mas eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Vim de uma quebrada pobre Mas minha rica vontade Fez eu correr atrás do corre Não seja loco E vai em frente Que nem eu Tive muita fé em Deus E olha o que aconteceu Seu neguim Antigamente Era só rolê de bike É Agora é nave Na pista de Amarok Poste KN Mil e cem Pra cilindar Olha só como nós tá Nessa vida Livre o ar Que é a bem assim É a bem assim Que a gente tá Com mansão a beira-mar Na praia do Guarujá É isso aí MC Du aí Cantando aí Essa música é bem famosa Né cara Opa Estourou mesmo de verdade O Du Eu queria que tu falasse aí Com tuas palavras Né Depois dessa música Essa parte eu vou perguntar Pro nosso querido Fã também O que que vocês Olha É uma coisa que eu perguntei No programa passado Pro Pro Lipe Machado E já pode se encaixar Pro Du também Pode se encaixar Pro Fã também O que que vocês podem dizer Assim com suas palavras O que que vocês sentem Quando sobem no palco Assim Quando tá fazendo aquilo Que gosta Du A alegria Subir assim cima do palco Cantar o que nós gostamos A galera Galera curta Que eu vejo Que eu tava vendo Um vídeo do Du Ali no Planeta Funk Até quero mandar um abraço Pro Paulista Pro João Que tá vendo a gente A galera berrava Né Du Berrava Fazia agitava Esse dia foi a primeira vez Que eu fui cantar E a galera Tava curtindo bastante É bacana Isso é bom Ter o resultado É isso É um talento Que já tá né E o Fã O que que tu sente aí cara Porque nessa linha Do pai de Viola né O pai do funk É uma coisa É uma evolução musical Assim bem grande né cara Não né Não desmerecendo Claro Mas eu digo assim né É uma coisa assim Que né É uma coisa de diferença É uma diferença legal né É Não tem explicação né A vibe que o cara sente ali É diferenciada E daquele jeitão né Pô Tu sobe lá Tu se entrega completamente Pro som Pro som e vai Deixa fluir Deixa fluir ali né E é isso aí E o que que tu e o Du Aí esperam Pra essa Pro dia 16 lá Queria que vocês Pegassem Chamassem a galera Convidassem a galera Pro dia lá Né É vamos chamar geral aí Pra curtir o som com nós E o Du lá e Vamos que vamos Daquele jeitão Show de bola E Du E aí Quer chamar a galera Opa Chama a galera da região São Catarina Região Brusque E vamos que vamos Que vai ser pesado É vai ser show de bola né Ô Du Fanto Vamos cantar então Vou botar o Fanto Pra cantar aí também Né Quer cantar o que Fanto Pode soltar o Solta a base lá Nando Fanto vai soltar Aquela musiqueira Lá pra nós Beleza Quando eu saio de casa Eu saio pesadão Aquele terço de ouro Que é pra nossa proteção Mas antes de sair Espelho, espelho meu Existe alguém mais pica Nesse mundo do que eu Nós forga O dia inteiro Sou o senhor do tempo E eu faço chover dinheiro Nós forga O tempo inteiro Sou o senhor do tempo E eu faço chover dinheiro Aquele jeitão É isso aí O nosso querido Fanto Aí com a gente Cantando aquela musiqueira Eu quero que vocês Hoje cantem um clássico Você cantar junto Mas quero cantar um clássico Do funk Que também a galera curte Que também a galera curte A mesma coisa do sertanejo Curta moda de viola A galera do funk curte Um clássico do funk Né gente Então é isso aí 15 e 16 Os caras vão estar com a gente Lá no Carnite Fest No domingo Fazendo aquele som Pra galera ali Que curte Que vai curtir O domingo lá O Carnite Fest Né Então é isso aí né Edu Tranquilo aí Suave Da hora Show de bola Vamos cantar um clássico então Vamos puxar pro clássico Já de uma vez Pode ser o Fanto lá Ou do canto Começar o clássico Solta a batida lá Nando Vamos curtir o clássico aí Do nosso querido MC Du aí Beleza Vamos embora aí E eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Oi na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Mais ou menos assim Tá vendo só o pai aí É isso aí É isso aí MC Du Vai lá do Fanto Então solta o som hein Fanto Na faixa de gata Some bomba Na guerra é tudo ou nada Vários titânios no pente Colete a prova de bala Nós desce na pista Pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Aquele jeitão Tá ligado? Show de bola Show de bola Ô novinha Presta muita atenção Não fala que se apaixonou Porque minha neta iludir coração Ô novinha Presta muita atenção Não fala que se apaixonou Porque minha neta iludir coração Tá ligado? Vai segurando Eu uso seu corpo Iludo sua mente Porque eu sou moleque indecente Falei que você tava louca Que era só um lance Você não entendeu Pensou que era romance Agora eu só lamento Agora eu só lamento Sou Dom Juan Cofajeste Não sou pra casamento Sempre mandando mensagem Falando que me ama Aí foda Fodeu Pois só te quero Na minha cama Oh novinha Presta muita atenção Não fala que se apaixonou Porque minha neta iludir coração Oh novinha Presta muita atenção Não fala que se apaixonou Porque minha neta iludir coração Tá ligado? Vai segurando música nova Vamos que vamos Show de bola MC Du aqui com a gente No Balada Mix Ele vai estar junto com a gente Lá no Carnet Fest Opa vamos sim Isso aí O Phantom Vamos soltar o teu sucesso aí Pra gente encerrar hoje Demorou Então vamos lá MC Phantom Aqui no Balada Mix Solta o som Tum 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 Hoje a noite vai brilhar No brilho do meu cordão Se quiser pode chegar A noite da ostentação Eu tô pesado Eu tô na moda No isque, no cachorreiro A minha meta é ser feliz Ostendo a noite inteira A noite vai começar Então vem você também Pra festa continuar O bonde tá com as de cem Aqui os moleque é liso Já lotou Só tem as bandida louca E os moleque sem amor Spring Blade Tá no pé boné Da aqui que é um achavão A peita é da Lacoste É de patrão Por onde eu vou passando Não tem quem me ame Meu perfume vai zalando É do tipo Paco Rabanne Show de bola Show de bola MC Du E MC Phantom Aí com a gente hoje Curtindo e contando o sucesso Cara, valeu pela presença Obrigado pelo carinho de vocês Viu? Olha Pelo convite Soltou, lançou aí Lançou aí Qualquer música aí Pode trazer aqui pra gente Não demorou Levanta aí Levanta aí Que eu tenho que cumprimentar aí Valeu gente Então é isso aí MC Du MC Phantom Lá com a gente Lá no Carnite Fest Pra você curtir aí A música deles aí Valeu gente É isso aí Show de bola É isso aí galera Então vocês acabaram de curtir MC Du E MC Phantom É isso Luan É isso aí É isso aí Muito obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho Vamos fazer os sorteios agora Vamos fazer os sorteios Os ganhadores do CD Fertanejo do Balada Mix Vamos lá Nando Vamos lá Então olha só Quem ganhou o primeiro CD Do Balada Mix Foi a nossa querida Denise Sebattini Lá da Bateias Alô Denise Ganhadora Parabéns Parabéns Anise Ganhou o CD do Balada Mix Sertanejo São 12 faixas Dos melhores cantores aí Da região né Só sucesso na luta A segunda ganhadora Foi a nossa querida Bárbara Gonçalves Lá do Limoeiro Bárbara Valeu Parabéns Bárbara É isso aí Só passar aqui na TV Bruxa Pra buscar tá E o nosso querido amigo Patrick Matins Foi o terceiro ganhador Foram três CDs sorteados Esses foram os ganhadores Parabéns Patrick E você que não ganhou Vai tentando aí Vai mandando Semana que vem Tem mais sorteio Do Balada Mix Do CD sertanejo Do Balada Mix Você não pode perder Foi bom o programa hoje Nando? Foi top o programa Top demais né Então é isso aí Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência Essa carreira do programa Do Balada Mix Tá só começando E daqui pra frente Tem matéria Vai ter muita coisa legal aí Pra você Beijo no coração de vocês A gente fica por aqui Balada Mix A noite tá só começando Solta o som Nando Olha aí pessoal Balada Mix O som da geração O som da geração E aí